Pelo amor de Deus, me prenda. Antes que eu mate mais, não consigo me controlar. Dizia uma nota rabiscada com batom na parede da sala do apartamento de Francis Brown. A polícia encontrou a mulher morta com a faca de pão encravada no pescoço. A nota foi a primeira pista encontrada pela polícia do que se tornaria uma série de assassinatos. Sensacionalizada pela imprensa de Chicago e cometida por um predador esquivo e misterioso, apelidado de o assassino do batom. No início da sua vida, William George Hirens não dava nenhuma indicação de que ele cresceria para se tornar um assassino, muito menos o horrível assassino do batom. Embora ele fosse um ladrão desde que era criança, William não tinha nenhum registro de violência. Nascido em Chicago, Illinois, na véspera da Grande Depressão, em 1928, William cresceu em uma casa pobre, com pais que discutiam todos os dias. Como fuga de uma vida perturbada, o jovem William passou a vagar pelas ruas em busca de entretenimento, que muitas vezes vinha na forma de pequenos furtos. Enquanto trabalhava numa mercearia, aos 12 anos de idade, William se enganou e passou o troco errado para um cliente. Para compensar o seu descuido e com medo de ser punido pelo patrão, ele roubou uma nota de um dólar de um apartamento ao lado da mercearia, entrando por uma janela semi-aberta. A partir daí, ele ganhou confiança para roubar somas maiores e, posteriormente, itens pessoais. Eventualmente, William tinha uma pequena coleção de itens roubados, que variavam do caro ao mundano, como câmeras, coquetéis, armas e até lençóis. Aos 13 anos, ele foi preso invadindo o porão de um prédio local. Essa foi a primeira de uma longa série de prisões que lhe renderiam uma péssima reputação com a polícia de Chicago. Ele era considerado um incômodo. William descrevia os seus roubos como um hobby, algo que o mantinha ocupado enquanto seus pais brigavam. Ele acabou sendo enviado para uma escola semicorrecional, para meninos, em Indiana. No entanto, seu tempo lá se mostrou ineficaz. Assim que saiu da casa de recuperação, ele foi preso novamente. Desta vez, o tribunal recomendou que ele fosse enviado para um instituto particular, no centro de Illinois. Embora ineficazes em conter seus crimes, as escolas eram boas para uma coisa. Em ambas as instituições, William provou ser um aluno impecável e tirava notas sempre muito altas em todas as matérias. Tão boas foram suas notas que, antes mesmo de completar 16 anos, ele se qualificou para cursos da Universidade de Chicago, como parte de um programa de estudantes talentosos. Em 1945, aos 17 anos, ele se matriculou e esperava se tornar um engenheiro elétrico. No entanto, nem mesmo cursos avançados, envolvimento em atividades extracurriculares, popularidade crescente ou uma série de namoradas poderiam supostamente impedir William de voltar ao seu hobby e, eventualmente, evoluir para algo mais sinistro. Embora o assassino de Francis Brown tenha sido mais popularizado por causa da mensagem de Baton e da horrível cena do crime, na verdade, este teria sido o segundo assassinato supostamente cometido por William. O primeiro veio seis meses antes, em junho de 1945, e nem sequer chegou a primeira página dos jornais locais. Josephine Ross, de 43 anos, foi encontrada em sua casa, morta com várias facadas no pescoço. Uma saia havia sido enrolada em volta do seu pescoço e suas feridas haviam sido costuradas. A polícia entrevistou seu noivo e vários ex-namorados, mas todos tinham álibis. Foi determinado que Ross havia sido morta por um intruso, provavelmente alguém que estava lá para assaltá-la, mas tinha ficado surpresa em vê-la antes que ele pudesse completar o roubo. Como nada foi levado, a polícia assumiu que, depois de matar Ross, o suspeito havia fugido. No entanto, esse foi o fim das suposições, pois nada mais havia sido encontrado no local. Havia alguns pelos escuros encontrados na mão de Ross. Isso apenas levou a polícia a acreditar que o suspeito tinha cabelos escuros, o que era uma identificação bastante genérica. Como não havia nenhum personagem suspeito informado no local, nenhuma testemunha e nenhum distúrbio ou ruído foi relatado, parecia que, por enquanto, o assassinato de Ross não seria resolvido. Isto é, até seis meses depois, quando, supostamente, William cometeria o seu segundo assassinato, aquele que se tornaria o tema mais quente de Chicago e aceleraria as investigações policiais. Em 11 de dezembro de 1945, Frances Brown, de 32 anos, foi encontrada selvagemmente assassinada. Com o assassinato de Ross, o pescoço de Frances estava enrolado, desta vez, com a toalha. Além disso, com o assassino de Ross, na cena do crime de Frances, havia uma surpreendente falta de provas. No apartamento, a polícia não encontrou impressões digitais, nenhuma evidência de roubo, nem indícios de quem poderia ter sido o assassino. Havia, no entanto, uma pista gritante para a polícia. Uma estranha mensagem rabiscada na parede da sala de estar, com o batom vermelho. Imediatamente, a imprensa começou a espalhar a história, que era a capa da primeira página de muitos jornais e revistas, marcando o culpado com o assassino do batom. Naturalmente, até este ponto, o assassino do batom era anônimo. Um homem não identificado, ou talvez, uma mulher, como a polícia chegou a supor. Uma cogitação silenciosa tomou as ruas de Chicago. Pouco menos de um mês, a cidade foi mantida em um estado de alerta e terror, instigado pelos jornais de Chicago, que esperavam ansiosamente pela próxima cena horrível de crime a ser descoberta. Na primeira semana de 1946, finalmente chegou, quando William, ainda desconhecido e insuspeito, cometeu seu crime final. O terceiro assassinato, supostamente atribuído a William, foi sem dúvida o mais brutal. Por volta das sete e meia da manhã do dia 7 de janeiro, James Degner descobriu que a sua filha Suzanne, de seis anos, havia desaparecido. A polícia invadiu casas e imediatamente começou buscas no sofisticado bairro de Chicago. Na casa do pai de Suzanne, uma nota de resgate amassada foi descoberta no quarto de Suzanne e exigia uma quantia de 20 mil dólares à família. A carta também listou ordens para não envolver a polícia e alegou que mais ordens se seguiriam. Enquanto a polícia dobrava sua busca, eles descobriram que a nota de resgate não passava de uma armação, pois 12 horas depois que a menina foi dada como desaparecida, a jovem Suzanne foi encontrada morta. Por volta das sete horas da noite, a cabeça decepada de Suzanne foi encontrada flutuando em um esgoto perto da casa do seu pai. As fitas que haviam sido amarradas em seu cabelo naquela manhã ainda estavam no lugar. Em pouco tempo, suas pernas e o tronco também foram descobertos no esgoto próximo. Mais uma vez, a cidade de Chicago foi pega num crime horripilante, mas intrigante. Embora a polícia ainda não tivesse oficialmente ligado essa morte aos assassinatos do assassino do Baton, o público esperou para ver quem seria preso. Mas passaram-se quase seis meses até uma provável prisão. Enquanto a polícia de Chicago investigava o sequestro e o assassinato da pequena Suzanne, junto com os assassinatos de Ross e Brown, William Hines vivia como um jovem playboy na Universidade de Chicago. No dia 26 de junho, William estava no topo de sua ascensão social. Ele havia recentemente comemorado o retorno seguro de um tio da guerra. estava tendo aulas de dança de salão e tinha desenvolvido interesse em jogar xadrez profissionalmente. Ele estava no meio de um romance com uma colega de classe, com quem ela havia combinado um encontro naquela noite. Ele só precisava de algum dinheiro extra. William então foi sacar mil dólares em uma agência dos correios, mas infelizmente o correio estava fechado quando ele chegou. Mas isso não importava para William. Ele então resolveu entrar em uma porta aberta de um apartamento, no mesmo bairro chique onde Suzanne morava, e pegaram alguns trocados para o seu encontro. Mas o inquilino de um apartamento ao lado o viu. William fugiu e foi seguido por dois policiais. Encurralado, ele puxou uma arma, que ironicamente alegou usar por medo de ser assaltado. William e os policiais trocaram tiros, mas ninguém saiu ferido e William conseguiu fugir. Mais tarde, nos autos do inquérito, discrepâncias foram encontradas entre o relato de William sobre a sua prisão e o relatório dos dois policiais. Os oficiais afirmam que William atirou neles, e ele afirmava que os policiais atiraram primeiro. Seja qual for o caso, tiros foram disparados e William fugiu. Seguiu-se uma perseguição que culminou em uma apreensão quase cômica. Um policial que estava de folga, ainda com calção de dormir, viu dois policiais perseguindo um homem na rua e jogou um vaso de flores para parar o fugitivo. O vaso foi certeiro, na cabeça de William, e o deixou inconsciente. Mais tarde, ele perceberia que ser atingido na cabeça com um vaso de flores era a coisa mais agradável que ele experimentaria por um longo tempo, já que os próximos dias seriam os piores de sua vida. Depois de ter a cabeça costurada, William foi levado para a ala hospitalar da cadeia, no condado de Cook. Lá, ele foi submetido a um torturante interrogatório, durante o qual ele desmaiou diversas vezes. Seja pela dor, pelas drogas que eram injetadas nele, ou por exaustão. Em algum momento incerto, os policiais suspeitaram que ele seria o assassino do batom. A polícia, então, revistou o quarto de William na universidade, a casa dos seus pais, e um armário que ele mantinha em uma estação de trem. No armário, eles encontraram evidências de seu passatempo, o roubo, ao longo de sua vida. E depois de tirar suas impressões digitais, descobriram que era uma correspondência de nove pontos com as encontradas na nota de resgate de Susanne, um fato que mais tarde seria contestado no tribunal. Apesar desses fatos, William não confessou nenhum dos três assassinatos, para a grande consternação da polícia. Em um esforço para levá-lo a admitir pelo menos um deles, a polícia recorreu à ajuda de várias enfermeiras e um médico, e voltaram a usar métodos sinistros para fazê-lo confessar. Durante uma das sessões de interrogatório, uma enfermeira derramou éter sobre os órgãos genitais, enquanto ele estava amarrado em uma cama. Em outro momento, um policial repetidamente o socou no estômago, enquanto contava detalhes do assassinato de Susanne, em um esforço para conseguir a confissão de William. Vários dias depois de seu interrogatório, uma punção lombar foi administrada, onde extraía um líquido da sua medula espinhal. A intenção dos policiais era forçar William a confessar que era o assassino do batom. Por quê? Ninguém sabe. Nenhum indício colocava William nas cenas dos crimes. Após a punção lombar, um polígrafo foi ligado nele. Mas William sentia muita dor para uma leitura precisa ser avaliada. O médico chegou a injetar em William sódio pentotal, conhecido pelos leigos como o soro da verdade, embora nada mais fizesse do que colocá-lo em um estado de delírio e semiconsciência. Depois de quatro dias de tortura, William finalmente começou a murmurar o início de uma confissão. Enquanto estava sob influência do soro da verdade e pairava em algum lugar entre a dor excruciante e a inconsciência, William falou o nome de alguém. George, que poderia ser o assassino. A polícia procurou por esse tal George e interrogou os amigos e a família de William. Mas, no fim das contas, a informação não levou a nada. O fato de que o nome do meio de William era George, levou a polícia, de alguma forma, a acreditar que a afirmação era uma espécie de confissão e que ele estava admitindo ser o assassino do batom, mesmo que de uma forma inconsciente. Apesar do fato de que a caligrafia de William não coincidia com a nota deixada na parede de Francis Brown e o fato de a polícia só ter nove dos doze pontos de identificação exigidos pelo FBI necessários para considerar as impressões digitais como 100% precisas, a polícia manteve a versão de que William havia confessado sob tortura. Mesmo com algumas enfermeiras contratadas pela polícia não terem concordado 100% com sua confissão, a polícia acusou William George Hyres como o assassino do batom. Em 12 de julho de 1946, sete dias após a sua prisão oficial, William foi indiciado por agressão com a intenção de matar, roubo, 23 acusações de furto e 3 acusações de homicídio. Apesar do fato de que o interrogatório foi claramente manipulado, para não mencionar que todos os seus locais de residência e seu armário haviam sido revistados sem nenhum mandato, William concordou em um julgamento completo, apesar de correr o risco de ser enviado para a cadeira elétrica. Em uma entrevista feita em 2008, William disse Quando você está vivo, você ainda tem a chance de provar que você não é culpado. Então, era melhor eu estar vivo do que estar morto, pois se eles continuassem com o interrogatório, certamente eu morreria em alguns dias. Em última análise, depois que o promotor público lhe conferiu três sentenças consecutivas de prisão perpétua, William se declara culpado de todas as três acusações de homicídio. Mais tarde, ele revela que só confessou porque temia por sua vida e tinha medo do que aconteceria caso recusasse o acordo do advogado. Sua decisão pode tê-lo salvado da cadeira elétrica, mas acabou lhe custando o resto de sua vida. Durante 65 anos, William ficou encarcerado e enfrentaria um estilo de vida duro em um regime de segurança máxima. O suposto assassino do Baton tentou o suicídio três vezes. Na prisão, William disse que era inocente e manteve essa versão até o dia de sua morte, em 5 de março de 2012, aos 83 anos de idade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL